A Natália Mendonça agora está acompanhando uma operação da polícia para prender suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado. Agora, o prejuízo dessa vez foi bem alto, né Natália? Um golpe antigo, mas que continua fazendo vítimas. Muito bom dia pra você. Oi, Oloares. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Quem é que nunca ouviu falar do golpe do bilhete premiado, né? A gente fala assim, parece que realmente todo mundo já ouviu falar, mas tem sempre um ou outro que inclusive os bandidos conseguem achar que nunca ouviu falar ou não sabe como é que funciona e acaba caindo nesse tipo de golpe, dessa vez prejuízo pra vítima aí de mais de 200 mil reais. Tô aqui com o delegado Boacir Tomaz, responsável por essa investigação, por essa operação. Delegado, vamos explicar primeiro como é que funciona esse golpe do bilhete premiado e por que as vítimas na maioria são idosos. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. O modus operandi do golpe do bilhete premiado, ele sempre tem como público-alvo pessoas idosas que para os estelionatários são aquelas pessoas que impõem menor resistência. A mentira, né? O engordo, né? E aí chega um agente criminoso, aborda um idoso na rua, bairros nobres preferencialmente, e aí informa que não conhece a cidade e que precisa de ajuda pra ir ao banco resgatar o prêmio. Depois informa que o prêmio é, sei lá, 12 milhões, por exemplo, e aí convence a vítima a ela comprar o bilhete por um valor bem aquém, contanto que a vítima auxilia, entendeu? Aí resgatar esse prêmio. Depois chega um segundo criminoso, que fala o que é que tá acontecendo, qual é a conversa, e aí esse segundo agente criminoso diz que faz uma ligação fake pra confirmar o bilhete premiado. Como se eu estivesse ligando no banco pra ter certeza que o bilhete é verdadeiro. E aí informa, olha, o bilhete é premiado realmente, eu acho que é um bom negócio, acho interessante você comprar esse bilhete. E aí convence a vítima a ir ao banco fazer as transferências. Quando a vítima vai ao banco fazer as transferências bem aquém do suposto prêmio fake, eles deixam a vítima em casa e dizem, olha, amanhã a gente vai resgatar o prêmio no banco. Somem, desaparecem e deixam a vítima no prejuízo. Nesse caso, prejuízo de mais 200 mil reais? Esse caso específico dessa vítima foi 230 mil reais. São pessoas de fora, investigadas de fora, tanto que o grupo de repressão e estelionatos no dia 15 de setembro deu cumprimento a mandados de busca, apreensão e prisão temporária no estado da Bahia e no Paraná, com apoio operacional das polícias civis. E agora a próxima etapa é certamente, ocorrerão, terão outros envolvidos pra gente tentar identificar, individualizar quem são os demais integrantes da associação. E esses criminosos foram presos ou por enquanto só identificados? Foram presos nessa primeira etapa agora, semana passada, foram duas prisões e três buscas. E agora a próxima etapa é identificar outros elementos pra que a gente consiga conectar mais envolvidos nessa trama. É claro, delegado, que não dá pra gente falar que a vítima tem culpa, né? Não tem como a gente jogar a culpa de um crime na vítima. Mas, querendo ou não, a gente sempre faz esse alerta, o criminoso sabe trabalhar ali com a ganância da vítima, com uma tentação da vítima, né? Alguma coisinha ali que chama a atenção e, infelizmente, a vítima cai. E, às vezes, tem até vergonha de virar a polícia e falar, olha, cair nesse golpe. Mas acontece demais, infelizmente, né? É uma expressão que a gente utiliza no meio policial, é a torpeza bilateral. A vítima, ela vê vantagem, vê facilidade naquele negócio, cresce os olhos, né, infelizmente. E aí, quando ela é apresentada pra ela, uma facilidade de comprar um bilhete com 1% do valor do prêmio, ela se convence de forma bem muito fácil e acaba caindo na mentira do estalionatário. E eles são muito habilidosos também, porque qual a chance de você abordar alguém na rua que tem 230 mil reais na conta pra te transferir? Até porque é muito difícil fazer uma transferência, ainda que seja de valores picados. Quando a vítima vem denunciar a polícia, depois ela consegue, de alguma forma, pegar esse dinheiro de volta? Isso também é muito difícil. É difícil, porque quando eles fazem as transferências pra contas de terceiros, sempre já existe o terceiro do outro lado, aguardando só o dinheiro cair na conta pra ele transferir, sacar, fazer a pulverização. Mas, normalmente, a gente pede, quando representa por prisão em busca, também pelo sequestro de valores que existiam em conta ainda, algum bem existente no nome dos estalionatários, pra que a gente consiga mitigar, diminuir um pouco o prejuízo da vítima. Excelente, parabéns pelo trabalho, viu, delegado? Obrigada pela entrevista. Fica o alerta mais uma vez, né, Oloares? É aquela vontadezinha de ganhar alguma coisa ali em cima do outro, que, infelizmente, faz a vítima, né? Você ressaltou, Natália, a gente nunca pode culpar a vítima, mas, peraí, se eu chego pra Natália e falo, Natália, olha aqui, eu tô com um bilhete premiado, mas eu tô sem tempo de ir ali na Caixa Econômica pra sacar o meu prêmio, o prêmio é de um milhão de reais, se você me der 100 mil, eu te dou o meu prêmio. Peraí, gente, ou então tem aquele outro detalhe, né, Natália, do carro. Peraí, eu tenho uma caminhonete que vale 150 mil reais, mas eu tenho que pagar uma conta, se você me der 50 mil nessa caminhonete hoje, eu passo ela pra você. Quem é que vai vender uma caminhonete de 150 mil por 50 mil? Quem é que vai trocar um prêmio de um milhão por 100 mil? Então, na verdade, a gente tem que ser mais esperto que o malandro e não cair nesse tipo de golpe.